Olá pessoal, isso aqui é uma dica de como limpar as moedas, quem tiver moeda antiga e quer dar uma clareada, então é o seguinte, você vai pegar um recipiente, você vai colocar vinagre, eu coloquei um pouco desse vinagre aqui e um pouco desse outro aqui, é um branco e um preto amarelado e também coloquei o famoso sal de cozinha, é o seguinte, é simples demais, é só colocar no recipiente e mergulhar as moedas e olha aí a belezura que ficou, vocês veem que tem uma moeda aqui que está na metade dentro do vinagre e metade fora, dá para ver que clareou bastante o lado aqui estava só dentro do vinho, desculpa do vinagre, então é isso aí tá, a dica é, então olhada só essa moeda aqui, eu coloquei para demonstrar, um lado ficou clarinho e o outro não tão claro tá, então vou mergulhar, dar uma mexida aqui e colocar elas aqui e colocar elas do outro lado agora aqui e provavelmente se deixa aí uns 20 minutos, 20, 25 minutos e o resultado final vai ser uma moeda como essa aqui tá, só dar uma rápida limpada aqui, não sei se tá vendo, a moeda ficou praticamente limpinha tá, espero que tenha gostado da dica tá, 3 ingredientes só, é sal, o vinagre e o outro vinagre tá, o vinagre, isso aqui é o vinagre preto né, e é isso aí, obrigado por ter assistido e espero que te ajude, tchau tchau